Estamos jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. A gente começa a nossa aula de hoje, nossa tarde de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a desastresa restrita para os fins extristas e disciplinas de fisicoquímica para a farmácia, facultando os alunos, seu direito não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa a ação de seus participantes. Mas, portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor, me avisem. Sua imagem está péssima. Pois é, jovens, a internet também aqui em casa está bem ruim, depois do Toró que deu hoje mais cedo, né? Mas, deixa eu só fazer aqui. Tudo bem, meus jovens? Então, hoje nós vamos continuar o conteúdo. E nós começamos na aula passada, que foi sobre soluções. Então, na aula passada nós vimos quais eram as definições de soluções, que de fato se tratavam de uma solução ideal e uma solução real. E agora nós vamos estudar um pouco mais de aplicações de soluções desta aula. Então, hoje nós vamos falar sobre, de certa forma, como que as propriedades físicas, os líquidos, são alterados quando nós temos uma solução. Nós já havíamos falado na aula passada que, quando temos um recipiente fechado com uma determinada solução, nós temos um equilíbrio sendo formado ali. Então, o equilíbrio é justamente o solvente em que foi preparada a solução com um vapor, que naturalmente é formado nesse processo. Então, como você tem um sistema fechado, quer dizer, quando você não permite a troca de massa, mas somente a troca de calor, você tem exatamente um equilíbrio formado, porque as moléculas que evaporam naturalmente da solução vão formar um vapor na região acima daquela quantidade de líquido. E aí, consequentemente, uma fração desse vapor se retorna à líquido. Então, a gente já viu que os líquidos podem entrar em equilíbrio com os estados sólidos e vapor. E quando esse equilíbrio ocorre de fato, nós temos o que nós chamamos de ponto de ebulição, onde o líquido passa com o estado de vapor. E também nós temos um outro tipo de equilíbrio que ocorre, não quando nós aumentamos a temperatura, mas quando nós diminuímos, que é o equilíbrio sólido-líquido, que é o equilíbrio de fusão. Ou seja, o líquido se transformando para sólido. Então, todos esses processos podem ocorrer dentro do sistema fechado, quando nós estamos variando a temperatura desse sistema. Então, temos tanto equilíbrio no estado do líquido que vai para sólido ou como vai para vapor. Quando nós temos equilíbrio sólido-líquido, nós estamos considerando o seu congelamento, ponto de fusão. Enquanto que, quando nós tratamos do equilíbrio líquido-vapor, estamos considerando só evaporação ou temperatura de ebulição. E aí, como nós já vimos também na aula passada, nós vimos que no equilíbrio de fases entre líquido e vapor, nós temos uma fração desse líquido que é vaporizado e que esse vapor também pode ser calculado como sendo um gás ideal. E aí, essa pressão, nós chamamos de pressão de vapor líquido. E vimos também que a composição ou a concentração dessa solução influencia diretamente nas propriedades físicas do líquido que faz parte do solvente. Então, hoje nós vamos ver que, dentro dessas possibilidades, nós temos a avaliação de quatro propriedades, que nós chamamos de propriedades coligativas. Portanto, os pontos de fusão, de ebulição, a pressão de vapor e a pressão osmótica de um determinado líquido são alterados em função da concentração soluta. Portanto, as propriedades são chamadas de coligativas porque é no termo em latim coligare, ou seja, elas estão intimamente ligadas entre si, ou seja, ligadas entre si. Quando nós tratamos de propriedades coligativas, salvo outras situações, nós sempre vamos considerar que é uma solução ideal. Portanto, é uma concentração muito baixa e sua entalpia de solução é igual a zero. Então, qual é a condição sem a qual a propriedade coligativa em soluções ideais é considerada? Quando nós adicionamos um soluto não volátil, portanto, um sólido com baixa pressão de vapor. Então, solutos não voláteis, como sólidos moleculares e assim por diante, nós temos um composto em que a propriedade coligativa do solvente vai ser alterada. Portanto, tudo que nós estudarmos a partir de agora de propriedades coligativas influencia diretamente sobre o solvente. Então, o que importa para a gente é a propriedade fisicoquímica do solvente. Portanto, quais são as quatro propriedades coligativas? Nós temos a tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia e a osmometria. Então, a tonoscopia tem a ver com a pressão de vapor do solvente. Portanto, trata-se quando nós temos uma solução do seu abaixamento da pressão de vapor. Na crioscopia, crios representa justamente baixas temperaturas. Portanto, na crioscopia, nós temos o abaixamento do ponto de fusão. No sentido inverso, nós temos a ebulioscopia, porque está associada a temperatura de ebulição do líquido ou do solvente. Então, quando nós temos a ebulioscopia, nós estamos estudando a elevação do ponto de ebulição. E, finalmente, quando nós temos a osmometria, nós estamos variando a pressão osmótica de uma solução, que é causada por um transporte chamado transporte passivo, onde o solvente sai da região mais concentrada para a região menos concentrada. Então, como eu falei para vocês, nós temos um sistema fechado, onde nós temos uma pressão do líquido puro, que a gente consegue fazer a medição de pressão justamente por essa diferença dessa coluna ou de qualquer outro equipamento que consiga medir a pressão. Então, tudo isso aqui representa P0, que é a pressão de vapor do solvente puro. Então, lembrando, nós temos o equilíbrio líquido-vapor. Então, quer dizer, parte do líquido se torna um vapor, parte do vapor torna-se líquido e assim por diante. Nós temos aqui um ciclo dentro desse sistema fechado. Agora, vamos considerar que nós temos uma solução. Então, a solução é justamente quando nós temos um soluto mais um solvente. E assim nós temos a solução. Quando nós temos a solução, a gente percebe que existe uma variação de pressão em relação à pressão inicial. Então, qual seria essa variação de pressão? P menos P0. Então, essa variação de pressão corresponde justamente à pressão de vapor do solvente, que foi alterado quando nós inserimos, quando nós tivemos uma solução. Então, vocês podem perceber que quando nós fazemos uma solução em um sistema fechado, a gente percebe essa variação macroscópica. Ou seja, a gente vê que ao alterar a concentração, a gente viu ali uma propriedade em específico, que é a pressão de vapor, que alterou, que foi alterado por essa modificação na solução. E se pudéssemos chegar microscopicamente o sistema, como é que seria? Então, vocês estão vendo aí um sistema, um becker com água que está em contato com a atmosfera. Então, percebam que há moléculas de água na fase líquida e há moléculas de água no sistema gasoso ou no vapor. Então, o que quer dizer? Parte da água que está na fase líquida transfere-se de fase para o vapor e vice-versa. E o que nós estamos vendo aqui é justamente o linear entre a parte da água, aquela lâmina de água que fica em contato com o ar, que ocorre justamente essa transição de fase. Agora, vamos comparar esse sistema que nós temos aqui, a água líquida com a água no estado vapor. Então, nós temos aqui água pura que foi o sistema que nós avaliamos anteriormente. Agora, nós temos uma solução de NaCl. Qual é a diferença que nós conseguimos ver que, pelo menos qualitativamente, nós enxergamos ao analisar as duas simulações? Há menos a evaporação de líquido, uma solução aquosa de creio de sódio, do que na água pura. vocês podem perceber que, nessa região, nós temos água mais NaCl. Na região, nós temos também água no estado vapor. Se a gente pudesse contar o número de moléculas que estariam sendo vaporizadas, na solução de cloreto de sódio, nós temos menos moléculas vaporizadas. Por quê? Porque nós temos o cloreto de sódio, que é um composto iônico. Então, o que significa dizer isso? A formação de íons, nós temos cátions e ânions no cloreto de sódio, que é o cátion sódio e o ânion cloreto, que vão interagir com a água. Então, a água, você já deve lembrar, que ela é um dipolo permanente, então, possui cargas positivas de forma permanente. Ou seja, sempre vai estar lá independentemente da situação da molécula. E aí, o que vai acontecer se nós temos cátions e ânions dentro da solução de água, dentro de um solvente com água, o que vai acontecer é uma orientação das cargas opostas em relação à água. Portanto, o oxigênio que é mais eletronegativo do que o hidrogênio que dos metais vai interagir com o íon do sódio. Então, o sódio, ele tem uma tendência por ser um metal, ele tem uma tendência a perder elétrons. O que vai acontecer é que o oxigênio tendo carga negativa vai se aproximar do sódio do seu lado positivo. No seu lado negativo no sal nós temos o cloreto de sódio que nós temos o ânion cloreto que ele vai interagir com as partes positivas do hidrogênio. Como o hidrogênio é mais eletronegativo que o oxigênio que é justamente daí que surge o conceito de ligação de hidrogênio que nós temos é que o ânion cloreto nós temos o ânion cloreto interagindo com os hidrogênios da água. Então, imagine que consigamos fazer isso nas três dimensões então nós temos aí um bloco de uma solução de forma microscópica onde a água interage com o cloreto de sódio dessa forma que eu falei. E aí o que vai acontecer é como essas moléculas estão de água estão coordenadas quer dizer coordenação significa dizer um tipo de ligação então quando nós temos as moléculas de água coordenadas ao cloreto de sódio menos moléculas conseguem se evaporar por quê? Porque elas estão interagindo com os íons em solução por isso que nós temos a diminuição da pressão de vapor se a pressão de vapor é justamente a quantidade de vapor gerada pela evaporação se nós temos menos evaporação então também temos menos vapor sobre a superfície da solução é por isso no nível microscópico é que nós temos essa diferença de pressão de vapor e como é que a gente mede isso? A gente utiliza a lei de Raul então lembrando a lei de Raul mostra que a pressão de vapor do solvente naquele momento na solução vai ser a fração molar do soluto vezes a pressão do solvente puro quando a gente faz algumas alterações na parte matemática da expressão nós chegamos que a variação de pressão dividida pela pressão do solvente puro corresponde a sua concentração em outras palavras a variação de pressão de vapor do solvente ele vai depender da composição da solução e da pressão de vapor do solvente puro portanto a concentração aqui nesse caso vai influenciar diretamente na variação de pressão portanto se eu tenho concentrações altas é de esperar que as variações de pressão de vapor também sejam altas mas nem sempre é assim que acontece porque variação de pressão principalmente na tonoscopia a pressão de vapor de uma solução é de certa forma a pior maneira de você fazer esse tipo de medição porque é muito difícil de você calcular esse tipo de coisa não é impossível mas você tem um erro experimental muito alto associado a essas medidas e qual é a forma comum da gente uma aplicação prática comum no nosso dia a dia qual seria então uma aplicação desse negócio justamente quando nós tratamos de umidade do ar então o que se trata de um equipamento que faz a medição de umidade ele calcula exatamente a variação da pressão de vapor da água em relação à pressão de vapor da água pura então eles conseguem medir um certo percentual e ali eles conseguem determinar que aquela fração obtida no equipamento corresponde a uma quantidade de vapor de água no ambiente então quando nós tratamos de umidade relativa do ar é justamente em relação à pressão de vapor da água à temperatura de 25 graus celsius então relembrando quando nós tínhamos na lei de Raul uma solução ideal nós tínhamos justamente aquela região inicial em que a concentração era muito baixa e nós tínhamos a pressão de vapor acompanhando a lei de Raul quando nós tínhamos o aumento da concentração dessa solução nós tínhamos exatamente a diminuição não linear da pressão de vapor indicando que a solução se desviou e muito da idealidade por isso que a gente não trata em soluções ideais nós não tratamos de fato da solução da concentração absoluta mas na concentração solvente e nesse caso de fato a lei de Raul obedecida em todo intervalo de concentração até aqui alguma dúvida alguma pergunta alguma coisa se gostar de perguntar você já sabe se vocês tiverem alguma coisa para perguntar vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento continuando então nós vimos como analisar a pressão de vapor a variação da pressão de vapor como a solução e quando nós tratamos das temperaturas de ebulição e difusão nós podemos fazer um tratamento matemático único claro que nós vamos mostrar aqui toda a parte diferencial que está por trás da ebuloscopia e da crioscopia mas vamos colocar o resultado final que de fato importa para vocês então ebuloscopia se refere ao aumento da temperatura de ebulição do solvente então quando nós temos uma solução essa temperatura de ebulição aumenta e na crioscopia se refere a diminuição da temperatura de difusão do solvente então quando nós temos uma solução a temperatura de ebulição aumenta e a temperatura de difusão diminui nós temos dois processos ocorrendo de forma simultaneamente em relação a essas temperaturas então o equilíbrio para cada situação possui uma variação de propriedade semelhante quer dizer quando nós tratamos de ebuloscopia é do líquido para o vapor então nós temos uma temperatura que é a temperatura de ebulição já do líquido para o sólido nós temos a temperatura de fusão portanto o mesmo o mesmo parâmetro que é a temperatura só que de ebulição para a ebuloscopia de fusão para a ebuloscopia é o mesmo para as duas situações então quando nós consideramos o equilíbrio líquido-vapor nós chamamos de ebuloscopia e quando nós tratamos do equilíbrio líquido-sólido nós chamamos de crioscopia e aí nós vamos considerar que a temperatura de fusão dos solventes puros tem essa bolinha sobrescrita T0F para a temperatura do solvente puro de fusão e T0EB para a temperatura do solvente puro de ebulição então necessariamente na ebuloscopia a avaliação de temperatura é positiva porque a temperatura de ebulição do solvente T0EB é maior do que a temperatura de ebulição do solvente puro na crioscopia a avaliação de temperatura é negativa porque necessariamente a temperatura de fusão de uma solução é menor do que a sua temperatura padrão desculpa temperatura do solvente puro de fusão e aí nós temos então uma relação de proporcionalidade com a concentração que nós já vimos daqui a pouquinho a gente vai ver do que se trata isso de fato mas fato é também que as substâncias puras elas apresentam uma constante que pode ser crioscópica ou ebuloscópica então qual a importância dessa constante é que você consegue tirar alguns parâmetros experimentais como a massa molar a temperatura de fusão e ebulição do solvente puro e também a sua entalpia de fusão ou de vaporização então qual a importância disso imagine que vocês trabalhem em algum tipo de laboratório ou trabalhem em controle de qualidade vamos supor de uma empresa de equipamentos automotores e você precisa regular o líquido de arrefecimento do bloco do carro então o motor de um carro ele pode ir até 140 graus Celsius mas a operação dele é calibrada para 90 então você precisa diminuir bastante essa temperatura de ebulição para que o motor não exploda você não tem uma queima de junta de cabeçote e aí você tem pena de válvula e é o satanás de rabo para evitar isso é que nós utilizamos o líquido de arrefecimento então o líquido de arrefecimento normalmente tem uma proporção de 50% de água e de etilenoglicol que é uma substância que simultaneamente diminui a temperatura de fusão e aumenta a temperatura de ebulição nós estamos no Brasil que é um país de clima temperado então eu acho que não vai ter muito canto aqui no Brasil muito menos no sul do nosso país que terá um congelamento assim de menos 10 menos 15 graus Celsius como ocorre na Europa e nos Estados Unidos mas nós temos obviamente o fervilhamento do motor por conta das nossas altas temperaturas então o que faz o atilão de glicol ele diminui a temperatura de fusão do líquido para evitar um congelamento abaixo das temperaturas e também aumenta a temperatura de ebulição do líquido para que você consiga abaixo da temperatura de ebulição da água que é em torno de 100 graus Celsius você consiga obter o sistema ainda líquido ainda a 90 graus Celsius e aí quando você faz os estudos de ebulioscopia por exemplo você percebe que existe uma alteração de 15 graus na temperatura de ebulição do sol de puro então você já tem um problema relacionado à composição daquele composto que é utilizado como líquido de arrefecimento do radiador do seu carro ou então você está desenvolvendo uma nova molécula aí você não sabe qual é a sua massa molecular você pode utilizar quiroscopia ou biroscopia utilizando essa equação então vamos imaginar um outro exemplo um polímero com massa molecular desconhecida e aí você pode preparar uma solução desse mesmo polímero variando o deslocamento da temperatura e aí você tem essa constante que é essa constante de ebulioscópica e crioscópica e você consegue determinar essa massa molecular então nós temos de fato esse gráfico que é a variação de temperatura versus a molalidade que é o número de mols por quilograma de solvente então eu fiz uma medição eu fui no equipamento fui no laboratório e fiz algumas medições experimentais então estão aqui os pontos percebo que os pontos são de certa forma colineares aí eu faço uma regressão linear e aí o que é que eu observo eu faço o cálculo da tangente de alfa que nada mais é do que a variação da temperatura pela molalidade e aí eu aplico essa equação que vocês estão vendo aqui embaixo eu tenho todos os dados experimentais inclusive o coeficiente angular dessa reta e com outros dados do experimento eu consigo isolar todo mundo para encontrar a massa molecular da substância então essa é uma das aplicações que nós temos das propriedades coligativas na ibuloscopia e na crioscopia uma outra aplicação é quando nós vimos não sei se vocês viram nos filmes da América do Norte Canadá e Estados Unidos e também na Europa de certa forma isso é comum o congelamento do ambiente então menos então imagina lá na Europa numa Rússia da vida que vai a menos 40 graus menos 50 graus você tem um problema sério de congelamento e como é que você faz para evitar a formação de gelo você utiliza sal como por exemplo o ureito de sódio sobre a neve o que vai acontecer a neve vai derreter porque você está diminuindo a sua temperatura de fusão então o que vai acontecer é que nesse gráfico que nós estamos vendo aqui na direita do slide nós temos aqui o ponto 00 ou seja água pura temperatura de fusão da água 0 graus Celsius então eu vou adicionar a quantidade tal de sal sobre o gelo até que o ponto que chega nesse mínimo aqui que é justamente a temperatura de fusão agora não somente da água líquida nós estamos não tratando mais agora da água líquida mas sim da solução salina de água então de menos 22 graus Celsius então por exemplo vamos supor que sei lá em Nova York deu menos 5 graus no inverno então a linha de 5 graus está bem aqui essa linha é vermelha e eu sei que eu preciso colocar muito mais sal para não chegar a menos 5 graus Celsius e água congelar então eu vou adicionando mais sal até que eu chego no mínimo aqui até no momento que a água começa a ficar líquida novamente então isso é outra aplicação bem interessante das propriedades coligativas porque isso aí é uma coisa que acontece na prática inclusive você pegar um bloquinho de gelo da sua geladeira você coloca uma coisinha de sal você percebe também que a água começa a se o gelo de fato começa a se refazer justamente por conta disso e finalmente nós temos a osmometria que é a medição da pressão osmótica de uma dada solução então do que se trata isso nós temos aqui dois compartimentos P1A e P2A em que temos uma solução mais concentrada no lado esquerdo e mais diluída deixa eu ver e mais diluída no lado direito e nós vamos separar essas soluções por membrana que tem uns uns buraquinhos bem fininhos para chamar de membrana sem impermeável colocamos essas duas soluções em contato e o que vai acontecer é que vai haver uma mudança de altura das soluções então o que aconteceu aconteceu que o solvente no caso a água passou do lado mais diluído para o lado mais concentrado é o que aconteceu a gente percebe também que as concentrações em ambos os lados concentrações iguais nos dois lados então o que nós vimos aqui foi um estabelecimento do equilíbrio em relação à concentração e a gente consegue fazer uma medição desse negócio em função da altura que a coluna de água foi alterada na prática seria isso daí então vocês têm essas bolinhas pequenininhas que são as moléculas de água de um lado você tem água pura então você tem água pura de um lado e do outro lado você tem uma solução de sacarose e o que é osmose é justamente o transporte de água de um lado com solvente de uma solução mais diluída para uma mais concentrada de um modo que você consiga fazer uma igualdade de concentrações até o ponto em que você não consiga mais você ter uma diluição tal que esse equilíbrio se restabeleça então a osmometria ela pode ser calculada inclusive por uma equação que é chamada de equação de Van Toff então pi que é a pressão osmótica é igual a CRT então pi é a pressão osmótica c é a concentração da solução nós temos o r que é a constante universal dos gases que nós já vimos né constante universal dos gases e finalmente nós temos a temperatura que também influencia diretamente na osmometria então nós temos muitas aplicações de osmose dentro da nossa vida eu acho que a mais interessante delas é a osmose revés porque pensa bem se naturalmente quando nós temos duas soluções em contato entre si por uma membrana sem o permeável permite que naturalmente há o escoamento do solvente da região mais diluída para mais concentrada o que vai acontecer então se você aplicar a pressão justamente no lado mais concentrado e aí você tem justamente o efeito contrário ocorrendo então quer dizer que você vai expulsar as moléculas de água do lado mais concentrado e aí você tem dentro da osmose reversa que é esse movimento de pressão do solvente por exemplo uma água do mar então como é que a água do mar é purificada por osmose reversa justamente por uma aplicação de uma alta pressão você tem filtros que retém os cristais de sal que são uma concentração salina muito alta então os seus imaginários nitratos sulfatos carbonatos cloretos sulfetos os seus imaginários tem na água do mar e é retido por um ultrafiltro e do lado você tem água por ocorrente que é de uma forma muito mais barata e muito menos custosa do ponto de vista energético do que por exemplo a destilação de água então a destilação você precisa ter uma quantidade imensa de eletricidade ou de energia térmica para você evaporar uma massa gigante de água com pressão osmótica não basta que você tenha um motor um motor a pressão com compressor de ar de alta eficiência uma linha que consiga fazer a separação do sal retido e da água purificada está tudo certo tanto que os laboratórios hoje em dia já não utilizam mais um tanto verbo assim os destiladores tradicionais de caldeira ou seja caldeira é justamente aquela região do equipamento onde você tem o aquecimento das substâncias então por conta disso você tem a separação da água de um lado você tem a retenção dos sais do filtro e do outro lado você tem a água da quantidade muito concentrada de sal e claro nós temos uma palha de osmose reversa no nosso organismo que é os nossos que são na verdade os nossos rins obviamente que eu provavelmente eu devo estar falando alguma bobagem mas por favor se vocês tiveram alguma coisa interessante ou se eu estiver falando alguma bobagem vocês podem interromper a qualquer momento então nós temos dentro do nosso rin os néfrons que são a parte funcional do nosso rin e que é justamente aquela coisa importante para a produção de urina para a nossa excreção então a nossa pressão cardíaca o nosso coração faz justamente o papel do compressor de ar só que está comprimindo as nossas artérias justamente pela pulsação do nosso sangue então forma-se pelo movimento de agora eu esqueci o nome de sístole de ástole do coração então você consegue fazer justamente uma diferenciinha de pressão lá dentro é por isso que a gente mete pressão 12 por 8 13 por 9 14 por 10 justamente porque esse gradiente nessa diferença de pressão que faz movimentar o sangue nos nossos vasos sanguíneos então a pressão cardíaca move o sangue para todas as partes do nosso corpo e sendo um líquido sendo sangue melhor dizendo um líquido extremamente complexo ele precisa necessariamente ser separado das substâncias que podem ser potencialmente tóxicas ao nosso organismo portanto boa parte das coisas que nós ingerimos parte uma boa parte é metabolizado pelo fígado e quando o fígado retorna isso para o sangue ele é colocado para os rins que vão fazer a filtragem dessas substâncias então o que vai acontecer que apesar da pressão arterial ser de fato em termos absolutos menor que a atmosférica porque nós estamos tratando o que por exemplo quando a gente fala 12 por 8 então seria 120 milímetros de mercúrio ou 120 bar por 80 milímetros de mercúrio mas nós precisamos lembrar que o calibre dos nossos vasos sanguíneos são muito pequenos então nós temos vias e arterias que tem espessura variável ou seja comprimento variável melhor dizendo e também a viscosidade do sangue influencia um transporte dentro dos nossos vasos sanguíneos então apesar disso apesar de que numericamente é uma pressão geralmente menor do que a pressão atmosférica essa pressão muito alta melhor dizendo essa pressão dentro dos nossos organismos ela é proporcionalmente mais alta então se a gente pensar que a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio ou 760 tor também a mesma unidade de pressão então quando nós observamos 120 tor por 80 tor de fato é uma pressão pequena mas tendo em consideração que nós temos vasos sanguíneos pequenos capilares artérias e tudo mais e além disso a viscosidade do sangue essa pressão pode ser proporcionalmente maior por isso hipertensão uma doença que é uma doença que simultaneamente é silenciosa também pode causar grandes problemas a longo prazo então falando especificamente dentro do néfron nós temos células que são especializadas nessa separação então dentro do glomérulo renal é que vai ocorrer de fato aquelas mãos reversas que eu estava explicando para vocês que também é chamada de cálcio e aí dentro que é de fato realizada a separação das substâncias boas para o plasma sanguíneo do plasma sanguíneo melhor dizendo para a parte solúvel em água e após a separação correta vai haver uma reabsorção das substâncias que são aproveitadas no nosso organismo o restante nós chamamos de filtrado ele vai ser direcionado para a bexiga para a posterior discreção um dos testes clínicos para verificar se de fato você tem algum problema renal é chamada taxa de filtração glomerular que indica a eficiência do funcionamento do rio se houver algum tipo de anormalidade nos números de sedimentação ou de filtração glomerular na TFG você com certeza ou pelo menos vamos dar o benefício da dúvida provavelmente você tem algum problema no mínimo problema cardíaco ou na pior das hipóteses a algum problema renal por isso pressão alta não é brincadeira né bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostariam de perguntar por favor fique à vontade pessoal oi você estava falando de colocar sal no gelo para derreter eu já vi gente dando dicas de tipo quando for botar cerveja para gelar na caixa térmica de colocar sal no gelo funciona para não derreter ué na verdade sabe por que na verdade não é para derreter é para você diminuir a temperatura ficar mais gelado porque é isso que de fato que acontece entendeu na verdade não é que você aumenta a área de contato né porque a área de contato de fato não é uma coisa que vai ser determinante para aquele tipo de coisa eu já fiz muito isso em 1900 e 500 quando eu estava na graduação nas pós-graduações da vida a gente sempre faz a preparação assim né que é uma parte de água uma parte de sal ou de água mesmo álcool zulu comum né então na verdade a gente está fazendo a diminuição da temperatura de fusão então o que acontece é que o gelo vai continuar gelo não necessariamente a 0 grau celsius mas você vai diminuindo a menos 5 a menos 10 isso garante que de fato você tem lá o seu contêiner geladinho entendeu então não é área de contato mas sim a propriedade coligativa que você abaixa a temperatura de fusão entendi entendi obrigado senhor nada mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar gente no álcool zulu você foi longe hein oi álcool zulu acho que nem vende mais vende pô existe ainda pelo menos a marca existe a marca existe né então assim álcool zulu que era o mais comum né lá em São Paulo né mas pode ser qualquer álcool que vocês pegarem aqueles álcool 70% álcool líquido mesmo não álcool gel porque não funciona bem mas álcool líquido funciona com beleza bom meus jovens então era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje espero que ela não tenha ficado muito corrida mas espero que vocês tenham entendido também então eu vou aqui interrompendo a gravação a gravação a gravação A CIDADE NO BRASIL